Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês não estão entendendo nada, né? Absolutamente nada, gente. Mas vamos lá. Esses daqui são alguns recebidos pagos, tá? Que eu comprei na AliExpress. E aí eu vim aqui mostrar pra vocês a funcionalidade, né? E a finalidade disso daqui. Gente, eu aproveitei assim, sabe? Umas promoçãozinhas. Eu não tenho costume de comprar na AliExpress, né? Mas são algumas coisas úteis, tá? Pra mim, no caso, né? Que faço vídeo. Isso aqui é super útil. Isso daqui, pra mim, fazer exercício é super útil. Isso daqui pras meninas é super útil. Isso aqui é super útil pras meninas e pra mim, porque são travas pra gavetas. Isso aqui é super útil pra marido, tá? Isso aqui, gente, é um irrigador de jardim, né? Pra irrigar as verduras, o quiabo, né? E aí eu comprei. Isso aqui foi 15 reais. Esse daqui foi 14 e pouco. Todos eles daqui é a mais ou menos 15 reais, tá? E aí chegaram hoje. Eu até esqueci, né? De gravar abrindo, né? Porque eu não sabia que ia vir todos juntos. Achei que ia vir separadamente, mas vieram todos juntos. Aí eu abri pra testar também, né? Aí acabei tendo a ideia de fazer esse videozinho aqui pra vocês, pra mostrar, né? A funcionalidade. Isso aqui, gente, é uma... Isso aqui eu já falei pra vocês, que é, né? Um irrigador de jardim. Mari tava testando, mas aí como tá escuro, né? Como agora é de noite, ele não tem como testar, né? Lá pra ver. Mas ele já testou na mangueira aqui fora e diz ele que funciona. Então, muito bem, né? Que era o meu medo comprar e não funcionar. E aqui, ó, tem esses pininhos, tá vendo, ó? Você coloca a mangueira aqui, né? Adapta aqui direitinho. E coloca, né? Onde você quiser. É... Isso aqui gira com a velocidade, tá? Conforme a pressão da água, a velocidade. Aí isso aqui faz esse negocinho girar que ele falou. Aí é isso. Então, já tá aprovado aí o irrigador. Não sei se é durável, tá, gente? Tipo assim, a durabilidade dele. Porque ele é de plástico. Isso daqui, né? A minha ring light, ela deu defeito no conector. Só que eu não sabia. Achei que, na verdade, né? Tinha estragado, queimado. Aí eu vi isso daqui lá no site, né? Eu falei, ah, eu vou bem comprar pra ver se funciona, gente. Isso aqui é uma mini ring light. Pra celular, tá, gente? Pra gente colocar na câmera. Isso aqui eu acho que vai ser muito útil. Porque eu gravo demais com a câmera frontal. E a minha câmera não é muito boa, né? Ó. E aí tem como você aumentar a intensidade também, ó. Mais, mais. Aí desliga. Ó. Tá vendo? Aí, vou até tentar colocá-la aqui. Vamos ver se vai melhorar a imagem pra vocês, tá? Aí a gente coloca na direção da câmera. Eu não sei se vai pegar em cima, tá, gente? Nem sei aonde que é a câmera. Pera aí, rapidinho. Voltei. Já coloquei em cima da câmera, tá? Do meu celular. Agora eu vou ligar ela. Ó. Melhorou. Tá vendo? A imagem pra vocês aí, ó. Como clareia. Agora eu vou desligar, gente. Deu uma diferença, tá vendo? E é isso, gente? Então, eu vou deixar ela aqui, quietinha aqui, né? Ligada pra vocês. Isso daqui é aqueles trava-gaveta, né? Pra porta, gaveta, essas coisas assim. Por quê, né? Criança é danada pra mexer em gaveta. E as meninas estavam abrindo a porta dos meus armários ali debaixo da pia, que são de vidro. Aqueles armários ali também, elas estavam abrindo, né? Então, eu vou, vou tá fechando ele, né? Com isso daqui. É. Isso daqui é um fone de ouvido. Aquele sem fio. Porque, gente, eu amo escutar música, sabe? Principalmente quando eu tô fazendo exercício. O meu fone estragou. Eu tava usando o fone que vem do celular do marido. É. Aí, o celular do marido. Na verdade, o fone do marido, ele é de fio. Aí, pra fazer exercício, embola o fio todo, né? Então, assim. Já que hoje em dia tem esse aqui. Também foi, gente, foi 15 reais esse fone, tá? Eu não consegui ligar ele ainda, gente. Eu não sei como que configura, tá? Vou configurar ele, mas eu não sei ainda. Não aprendi a ligar ele. Onde que liga? É. Aqui, né? A caixinha, ó. Eu não sei se aqui, ó. Coloca pra carregar. Tá vendo? Eu apertei ali. Olha lá. Acendeu. Aí, né? Deve ser assim, gente. Que deixa. Isso daqui é um umidificador de ar. Porque eu comprei na finalidade de colocar no quarto das meninas. Eu achei, na verdade, que ele era um pouco maior. Eu achei, né? Que ele era tipo um litro, né? Um litro de água, né? Tipo assim, o volume de um litro comportava um volume de um litro. Mas não, gente. Ele é bem pouquinho mesmo. Tá? Eu já coloquei água aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar pra vocês verem. Aqui dentro é assim, tá? Tem ali. Eu acabei de colocar água. Eu não coloquei água até em cima, gente. Eu nem sei se pode, tá? Mas eu coloquei essa quantidade de água só até a metade. Aí aqui, ó. A tampa. Esse canudinho aqui é uma espuma. Tem uma molinha lá no fundo, ó. Aí essa molinha encosta lá no fundo. E aqui encosta aqui, ó. Nessa latinha. Aí a gente... É... Encaixa. Tá? E aí eu vou ligar aqui pra vocês verem. E aí eu vou colocar, gente, no quarto das meninas. Porque ainda mais agora que tá entrando frio. Tempo seco, né? Deixa eu só ligar aqui. Esse tempo seco, gente, né? É... Período frio. A respiração fica muito seca. Então isso aqui, vamos ver se vai ajudar, né? Desse tamanho. Porque eu achei que ele era um pouco maior. Aí tem um botãozinho aqui atrás, ó. Aí eu ligo. Ó. E o arzinho aqui, gente. E o arzinho sai, gente, geladinho. Sai fresquinho aqui, ó. Eu achei que ele ia, assim, bem potentezinho. Ah lá. E ele fica acendendo. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu apagar aqui. Ele fica acendendo luzes coloridas aqui, ó. Não dá pra vocês verem. Ah lá. Acho que dá na minha mão. Ele fica acendendo as luzinhas coloridas. Ah lá, ó. Tá vendo? Muda de cor verde. Agora tá dando. Ele é um rosê. Bem claro, hein? Ah lá. Ficou amarelo a luz. Só que não dá pra ver no vídeo, gente. Agora tá meio laranja. Vermelho. Não sei. Negócio assim. Ó. Eu acho que sim. Pra deixar no quartinho delas, né? Ajuda, né? Ó. Minha mão molhou aqui, gente. Ó. Ó. Por causa da água ali. Tá vendo? Se colocar muito pertinho aqui, ó. Funciona, gente. Aí, ó. Então, é isso. Eu super indico pra vocês aí, tá? Principalmente se for um bebê só. Pra colocar, às vezes, na cabeceira da cama, né? Pra dar uma ajudada. Eu acredito que posso colocar um pouco mais de água. Mas, por enquanto, né? Eu vou deixar assim. Gente, olha. Ele dá uma gelada, sabe? No quarto. Será que isso é bom, gente? Porque no frio? Dá uma... Ó. O ar bem fresquinho. Bem geladinho mesmo. Acho que eu vou comprar um desse pra colocar lá no meu quarto também. Uns dois. Um do lado do marido e um do meu lado. É isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Então, eu vim mostrar pra vocês, né? Os produtinhos aí. Eu recebi do pago. E não é muito caro. Tá vendo? É... São coisas necessárias, às vezes, né? Coisas mínimas. E eu comprei no site da AliExpress. É... Lá tem várias promoções, tá, gente? Pra novos clientes, né? Tem gente que consegue comprar por cinco reais. A primeira compra, né? Que eu fiz. Eu não me lembro o que eu comprei lá. Mas eu só sei que foi cinco reais. Aí, tem gente que fica gerando, né? Um monte de... Fazendo um monte, né? De conta nova. Aí, sempre tá conseguindo. Mas eu não consegui, não. Tá? Gente... É... Eu esqueci de mostrar pra vocês isso aqui. Que eu acabei de descobrir agora. Então, né? Por isso que eu voltei aqui no vídeo. Ó... Ele tem a função... Tá vendo? Ele mesmo, ó... Ele joga os jatos. Dá uma parada. E volta a jogar de novo, gente. Legal. Porque eu achei que era só ele ficar ligado direto, né? Senão, a água ia embora rapidamente. Mas, olha só. Aí, eu clico, né? Uma vez. Ele desligou, né? Porque ele já está ligado. Aí, eu venho aqui e ligo ele. Ele permanece ligado. Ó... Direto. Mas, se eu vier aqui e apertar de novo. Ele não desliga. Ele faz esse processo. De ficar ligado, né? De jogar. Para. E aí, joga de novo. Muito bom, gente. Gostei. Super aprovado aí. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui inscrito. Tá bom? E fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo.